De uns dias pra cá tem muita gente me marcando, perguntando qual remédio dá pro pássaro que saiu de mundo agora, que tá frio, que tá chebado, voltar a cantar bem. Qual manejo fazer? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo. Deixa aquele likezão da humildade, da nossa amizade. Se inscrevendo no canal também se você ainda não é um inscrito. Galera, ó, aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo de sorteios. Eu sempre tô sorteando alguma coisa 0800 lá pra galera. Entra aí, não perde essa oportunidade, inclusive agora. Eu tô fazendo um sorteio top, tem muito prêmio. Trinca-ferro de roda, coleiro, galador, fêmea matriz, meu irmão. Não perde essa oportunidade. Clica aí agora que você vai ser direcionado direto pro grupo. Galera, há uns dias atrás eu fiz um vídeozinho aqui do meu coleiro. Que ele já tava meio que fogosinho, dando um escantinho legal e tava pontinho no espigão. Pra você que não sabe o que é pontinho no espigão e o que é espigão, espigão é acúmulo de sêmen. É um sinal que o pássaro tá querendo aprontar. E aí eu vendo que o pássaro já estava com esses sinais, eu entrei com o Fertisol, que é um suplemento excelente, que fogueou muito ele. Vai aparecer o card aqui em cima pra você ver o vídeo completo. Eu falando tudo desse suplemento. Quando eu entrei com o Fertisol, o resultado foi rápido. Por quê? O meu pássaro já estava fogueando. E aí em menos de 20 minutos o coleiro começou... E o dia todo eu me lembro, o que aconteceu? Tem uma fêmea solta aqui. Tem algum coleiro solto. O que esse bicho tá vendo? E nada. Era ele mesmo. Mas por quê? O pássaro já estava fogoso e eu trouxe um suplemento pra quê? Pra poder aumentar aquele fogo dele. E aí eu vi o resultado. O pássaro que tá fogoso, quando você dá um suplemento pra ele, você só vai dar um empurrozinho pra ele. Só vai ajudar ele a melhorar aquilo que ele já tem. Ele já tá fogoso. Agora o pássaro que tá frio, não adianta você dar mão pra ele. Não adianta você levar na porta do seu vizinho um tralhudo. Achando que quando ele chegar lá, o bicho vai se transformar. Que ele vai ouvir outro coleiro, ele vai cantar firme. Não adianta você levar ele no mato. Porque o pássaro que tá frio, ele tá frio em todos os lugares. Não vai descer uma luz do céu. E agora é um milagre. O passarinho vai cantar. Ah não. O teu passarinho vai continuar frio. E quanto mais você tentar movimentar ele... Eu já ensinei várias vezes aqui no canal. O pássaro quando tá frio, você tem que deixar ele catinho. Deixa ele numa capinha. Deixa ele vindo por si só. Deixa ele num preguinho pra ele pegar aquele prego. Pegar aquele território. E remédio também. Não adianta você dar remédio com o pássaro que tá frio. O que você tem que fazer com o pássaro que tá frio é dar polivitamina. Que eu já falei do Lavitam, que você consegue comprar na farmácia de humanos. Que é um suplemento. Uma vitamina, né? Que tem todas as vitaminas de A a Z. Dado com a dosagem certinha. Uma gotinha no bebedouro. Show de bola. Durante sete dias. Depois pode entrar com cálcio. Bastante banho de sol. Também já falei do Targ Max 10. Targ Max 10 eu falo direto aqui no canal. Cara, Targ Max 10 é o meu queridinho. Ele é muito bom. E às vezes a melhora não é aquilo que você quer ver. O canto do pássaro. Não é o pássaro cantando fibrado. Mas o pássaro canse na ação bonita. O pássaro sem pingar pena. O pássaro saudável. Fogoso na gaiola. Às vezes ele não vai cantar. Mas você vai ver que ele vai estar mais animado na gaiola. A gente tem em média 45 dias pro início da temporada. Então esse período é um período de descanso. Que você deve trabalhar o teu pássaro do jeito certo. Não adianta você forçar o teu pássaro. Não adianta você fazer aquilo que teu pássaro não está bem pra poder fazer. Porque você só vai atrapalhar ele. Dá um banhozinho de sol todo dia. Cara, bota banheirinha quando você for dar banho de sol. Tu vai ver como que teu pássaro vai melhorar. Bota um matinho pra ele todo dia fresquinho. O macete aqui ó. Pegou o matinho. Lava na bica ali. Que vai ficar como se fosse bem cedinho. Coleiro ama comer matinho assim. Molhadinho. Que você molha ali. Bota pra eles fresquinho. Bota ele na capinha. Gaiola limpinha todo dia. Não precisa forçar o pássaro. E você tá vendo? Que o que eu tô falando pra vocês é muito simples. E se você seguir a risca. O simples. Lá na temporada você não vai ter problema nenhum. Na temporada você vai galar o teu pássaro. Na temporada você vai botar o teu bichinho pra cantar. E lá na temporada é outra coisa. Na temporada se você tem um coleiro que é galador. Tu vai suplementar ele pra ele ficar firme pra galar. Não bota só no giló nem no matinho não. Tem que dar um suplementinho pra ele poder galar certinho. E não errar a gala. Que o pássaro ele precisa de proteína. Ele precisa tá forte. Se o teu coleiro vai cantar na roda. Tem vários suplementos. Até alimentos naturais. Que vão ajudar ele a ficar mais concentrado. Mais fogoso. Lá na temporada é outra coisa. Agora é só descanso. Agora são detalhezinhos que se resolvem com coisas simples. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida. E sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Eu fui vencedor aí do prêmio da gaiola. Terceiro colocado aí na rifa. Já recebi. Tá tudo certinho. E tô aí firme nas próximas rifas, viu? Mais uma vez agradecendo ao meu amigo Felipe. Eee, luxo. Fala aí Felipe. Olha a máquina aí. Olha que passarinho lindo, cara. Pô, cara. Tô felizão. Muito feliz. Aplumagem do bicho. Galadorzinho. Acabou de aterrissar aqui em casa. E aí E aí E aí E aí